Música Lote número 61 na tela, tem que mandar um negócio aqui pro Serjão Lote número 61 na tela, tem que mandar um negócio aqui pro Serjão Lote número 68, 108 mil, Jerônimo, 108 mil reais eu tenho de oferta, não mais 110 mil, 110 eu tenho de oferta por enquanto, 112, 14, 114 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, não mais 114 mil reais por enquanto, é uma oferta Tá aí, Renan Master Furgão, 20, 21, sinistro, pequena monta, 114 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, não mais 114 mil eu tenho, e vou vender dor em uma 114 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais 116 mil eu tenho, e vou vender dor em uma 116 mil reais eu tenho de oferta, e 18, 118 mil eu tenho, e vou vender dor em uma 118 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender 124 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu, e 122 mil eu tenho, e vou vender dor em uma 122 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e Manel, 124 mil reais eu tenho, e vou vender dor em uma 124 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e 124 mil reais, e 8, 128 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu, e vou vender dor em duas 130 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e dois 132 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender dor em duas, e 130 a, e dois mil é venda do lote 141 ao 154, é porto seguro vendendo, lote número 141 Ducato Cargo 1314, sinistro, pequena monta, recuperada de roubo furto e furto e furto, olha o filé, 48 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, 48 mil, 48 mil reais a oferta e quem dá mais 49, 49 mil reais eu tenho por enquanto na Ducato, 50 mil, 50, 50, 50, é o encrespado de Paranacite, 51 mil reais é de Santo André a oferta, 51 mil reais eu tenho por enquanto, 51 mil, 51 mil reais eu tenho por enquanto, é o lote número 141 Ducato Cargo 1314, empregão sinistro, pequena monta, recuperada de roubo e furto, olha o filé, 51 mil reais eu tenho por enquanto, a oferta é o lote 741, 51 mil, 51 mil reais eu tenho, e se não mais estou pegando o lance condicional, é pequena monta, recuperada de roubo e furto 52, pró Jesus, 53, beita de Suzano, 53 mil reais eu tenho por enquanto, 53, Gabriel, pequena monta, recuperada de roubo e furto Ducato Cargo 1314, 53 mil reais eu tenho ainda, condicional do Luma, 53 mil reais eu tenho por enquanto, 53, 53, condicional do Luma, 53 mil reais eu tenho por enquanto, 53, 54, 54 eu tenho de 55 agora, 55 mil reais é de Suzano, 55 mil reais eu tenho por enquanto, pequena monta, recuperada de roubo e furto, Condicional do Luma, 55 mil reais, 55 mil reais eu tenho, por enquanto, 55 mil reais eu tenho, por enquanto, 57 de oferta, pequena monta, e vou vender Do Luma e duas, recuperada de roubo e furto, e 57 mil reais, vendido Lote número 166, monta, com cash, 10, 10 O motor não é original, mas está regularizado na base estadual de registro E o Pedersini está mandando, 12 mil, 12 mil reais eu tenho na Montana com cash, 12, 12 mil, 10, 10 Doze mil reais, 12 mil reais eu tenho, por enquanto, 12r, 20, 12 e 4, Ederana, 12, 24 e 6 agora, 12, 600 eu tenho, por enquanto, 12 e 6, 12.600 e quem 13 mil, 13, 13 mil, 13, 13 mil e 200, 13 mil de 200 eu tenho 13 e 2, 13 mil de 200 é oferta por enquanto e 4, 13 mil de 400 eu tenho por enquanto 13 e 4, 13 mil de 400 é oferta do Pedersini, 13 mil de 400 eu tenho 13 e 4 e autorizou eu vendo, e 6, 13 e 6 eu vou vender do Luma, 13 mil de 600 eu tenho por enquanto 13 e 6 do Ederana e se não mais eu vou vender, e 8, 13 e 8 eu tenho do Pedersini e vou vender 14 mil, 14 mil reais eu vou vender do Luma, 14 mil reais eu tenho por enquanto 14 e se não mais eu vou vender do Luma e 14 mil reais vendido. 14 mil, olha o caminhão, Scania, P420, B8x4, 2088 recuperado em roubo e furto, chassi motor remarcado, chassi motor remarcado, olha o caçambão meu amigo, que caminhão, que caminhão, ai que beleza hein, 148 mil reais eu tenho de oferta, 150, 150 mil reais eu tenho por enquanto, 152 eu tenho, quem dá mais, 152 oferta por enquanto e 4, 154 mil reais de oferta, olha o caminhão, é o filé do leilão, Scania, P420, 160 mil reais eu tenho de oferta, quem dá mais, 162 eu tenho, 162 mil reais por enquanto, amar oferta, amar oferta, 164, quem dá mais, 164 mil reais, 166 eu tenho, quem dá mais, 166 por enquanto, amar oferta, 166 mil reais, ó, 168, você viu a basculada no... É, bicho, é, bicho, 170 mil, caçambão, bascular, olha que legal mesmo, 170 eu tenho de oferta por enquanto, tem aqueles dois eixos na dianteira, né, é, pra carregar piso mesmo, é, 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 172 mil, quem dá mais, 174, 174 mil reais eu tenho de oferta, quem dá mais, 176 mil, 176 eu tenho, é, 178, quem dá mais, você viu a pinzada? Tá, tu bota um monte de pneu, tá bonito, caçamba, basculando, é, muito bacana o caminhão. É, 178 mil reais por enquanto, é a maior oferta, ó, basculando, ó, lá, tá basculando, ó, lá, é, bicho, 178 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, não mais, 178 eu tenho, a maior oferta por enquanto, não mais, 178 eu tenho de oferta, e se não mais, tô pegando o condicional, dor e uma, 178 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, Morão, não, não vai não, não, pode vender, vai vender, vai vender, você vai vender, é autorizado a venda, vou vender, dou-lhe uma, 178 eu tenho de oferta, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, e 178 mil reais, é venda. E aí